Aparei esse café da manhã lindão aqui pra ver a atriz. Ah, que coisa maravilhosa. E eu agradeço. Eu fiquei tão surpresa quando eu recebi esse vídeo. Não, você tinha erradíssimo. Eu falei, claro que eu vou. Ai, que ótimo, gente. Hoje a gente conversa com essa mulher linda, guerreira, inteligentíssima e que tem uma energia maravilhosa, viu? A gente conversa com ela, que é doutora em Ciência Política na Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em Marketing Político, Comunicação e Planejamento de Campanhas Eleitorais. Na Universidade Cândido Mendes, Mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Piauí. Eu faço questão de falar tudo pra depois a gente contar um pouquinho de como foi que você chegou pra conquistar tudo isso. Licenciada em Ciência Política pela Universidade Federal do Piauí, licenciada em Ciências Sociais pela Universidade Luterana do Brasil, licenciada em Letras pela Universidade Federal do Piauí e apresentadora do jornal Conversa Franca, Beatriz Ribas, que está aqui hoje, essa jovem mulher, linda mulher, que tem uma linda trajetória aí na frente e que inspira não só outras mulheres, mas também jovens que querem e desejam chegar e construir o seu futuro. Porque nada é fácil, né, Beatriz? Não é fácil. Fiquei arrepiada. Obrigada pela apresentação. Bom dia. Bom dia a você, quem está assistindo o programa. Ela falou um pedacinho lá, eu disse, caramba, que mulher é essa, cara? Estou impressionada e ainda nem sabia que era tudo isso aqui. Eu só vi um pedacinho. E é muito mais do que eu imaginava. E aí, Beatriz, me chamou muito a atenção a sua força, a sua garra e determinação para conseguir alcançar os seus objetivos. É o que eu sempre falo, gente. Não chega de presente. Não, é verdade. Não é, não é assim. Não é de uma hora para a outra. Não é um estalar de dedos, né? A gente tem que lutar e lutar muito. E a Beatriz tem ciência disso, né? Nós temos, né, Stefania? Não é nada fácil. Eu sempre tento... Na realidade, Stefania, vi um vídeo em que eu conto um pouquinho, né? Um pouquinho. Da minha trajetória, até me veio um filme na cabeça. E acabei fazendo aquilo porque eu vejo que muitos jovens me acompanham, muitos alunos, que eu também, além de apresentadora, sempre dei aula. Então, às vezes, as pessoas também julgam muita gente pela capa. Aí acham que tudo foi fácil na vida, que tudo veio muito simples. Alguém colocou ela. Alguém fez isso por... Não, mas ela não é... Ah, por que que... É só porque ela é bonita que ela tá aí apresentando esse jornal. Mas não é, não. Eu quero que você conte um pedacinho da sua história aqui também pra gente. Sim, claro. Pra mostrar, incentivar os nossos telespectadores, os jovens que também estão nos assistindo. Que sorte eu tenho de o meu programa ser um programa pra todos os públicos e pra todas as idades. Então, a sua história, ela cabe em qualquer lugar. Por isso que é muito importante de ser compartilhada. Eu espero muito contribuir. A gente pode falar um pouco sobre maternidade. que eu sei que você... A gente pode fazer um parque. Então, e ainda é mãe, meu pai do céu. Meu Deus, como é que eu consigo? Como é que consegue? É Deus, Beatriz. Só Deus. Só Deus pra explicar. E a maternidade é um desafio e quando vem junto, assim, também com a nossa vida, a nossa carreira profissional, a gente sabe também que não é fácil, não é impossível. mas a gente dá um jeitinho. É um jeitão, né? A gente dá um jeitão, né? A Beatriz, mas vai lá. Conta pra gente, pro pessoal de casa. Eu vi lá ela contando um pedaço do vídeo, né, gente? Até esqueci de pedir pras meninas botarem aqui nas redes sociais, mas a Beatriz conta aqui pra gente como foi o começo da sua trajetória, Beatriz. Bom, muito resumidamente, né? O pessoal às vezes acha que nasceu em um berço de ouro e não foi bem assim. Eu disse lá, como eu disse no vídeo, que tá nas minhas redes sociais. Sou filha e minha mãe é empregada doméstica, meu pai é um representante comercial e assim, a gente sempre viveu muito humildemente. Eu sempre digo, pobres, porém não miseráveis. Não faltava nada, mas também sempre foi assim, no limite, tudo muito apertadinho e eles sempre priorizaram muito a minha educação, a educação dos meus irmãos. Então fazia questão de tentar ali... São quantos irmãos? Eu tenho mais dois irmãos, Bruna e Breno, a turma do B lá em casa do B. E assim, o que é que eles fizeram? Eles abriram mão de muitas coisas pra poder, por exemplo, pagar uma escola, ainda que aquela escolinha de bairro, um pouco mais humilde, mas eles fizeram isso. Até mencionei que a gente morou naquelas casas de Taipo. O pessoal nem imagina aquela casa de bairro, sabe? Que tem a palha em cima. Foi um período que a gente passou, não foi a infância inteira, mas a gente teve ainda essa vivência e aí com o tempo a gente foi conseguindo as coisas. Então foi assim, a duras penas e custas que os meus pais fizeram isso por mim. Então eu sempre tive aquela consciência de que eu tinha que fazer a minha parte e eu tinha que ajudar de alguma maneira a dar aquele giro de chave, A sair daquela realidade. Então tive muita ajuda da minha mãe, dos patrões da minha mãe também que eu faço questão de falar aqui, que por muitas vezes eles foram lá, não, a gente compra o material, a gente financia, né? E aí eu consegui, entrei na universidade, entrei pro curso de letras, fui até o finalzinho do curso. Você começou com letras? Comecei com letras. Fui até o finalzinho do curso, me formei, mas no meio do curso me interessei por política, comecei a andar com pessoas que estudavam política, comecei a participar dos eventos, aí eu falei assim, será que? Pode ser que eu combine com essa área, mas atuei ainda na minha área que sou formada em português e francês, e aula de francês, e aula de português, fiz tudo. Trabalhei com criança, adolescente, mas sempre disse eu quero trabalhar com o ensino superior e fui organizando tudo, assim, fui fazer mestrado em ciência política, então eu não tive folga, eu saí da graduação, já emendei o mestrado, depois já emendei o doutorado, no doutorado eu tive a oportunidade de morar em Minas Gerais, então passei um tempo lá. Você terminou aqui a graduação, depois da graduação em letras, fiz um mestrado aqui ainda, e fui fazer o doutorado em Minas Gerais, aí eu já estava completamente imersa na ciência política, vivi lá, fui para lá sem bolsa, eu já estava casada, Stefania, aí eu gosto sempre de fazer esse adendo, assim, meu marido me incentiva muito, então ele, eu sempre digo, ele me ajuda em todos os meus sonhos, ele costuma acreditar em mim mais do que eu mesmo acredito em mim, então a gente vive confortavelmente, mas ele também fez muito esforço, ele vendeu o carro, porque eu fui para lá, não tinha bolsa de estudo. Não tinha, porque é meio difícil, é complicado, para quem não entende, a gente não consegue a bolsa assim rapidamente. É, que o governo vai lá, paga você mensalmente para você conseguir se manter em outra cidade, então a gente vendeu o carro, porque ele queria que, né, aqueles primeiros meses fossem um pouco mais folgados, até eu receber a minha bolsa, é uma das melhores universidades do país, na minha área, então assim, foi, foi... Você morou lá todo esse tempo, Beatriz? Eu morrei... Você e a família? Não, eu fui sozinha, meu marido ficou, acredita? A gente ficava, fazia ponte aérea, eu acho que há 40 dias eu estava aqui em Teresina, ou ele ia para lá, né, então morei lá um tempo e no meio do doutorado eu engravidei. Posso contar tudo? Ih, gente do céu, novela mexicana, hein, Beatriz? Mas foi, mas foi planejado, né, foi mais ou menos no tempinho que a gente pensava, porque na época em que eu gravidei eu poderia voltar e conseguir conciliar daqui de casa, mas a vida prega peça, né, aí eu vim para cá, continuei, meu filho nasceu depois de um ano, Stefânia, eu descobri que meu filho tinha vários atrasos, porque ele nasceu prematuro, então por conta da prematuridade, o parto foi um pouco traumático, já foi aqui em Teresina, ele, eu descobri que por exemplo, ele ainda não estava conseguindo falar como deveria falar, ele não se equilibrava, então ele caía muito mais do que a média das crianças, teve que fazer fisioterapia para sentar, então foi um desafio, aí agora minha mensagem vai para as mães, bateu aquele sentimento de culpa, aí depois de um ano eu fiquei assim, meu Deus do céu, será que eu não fiz o que eu tinha que fazer, eu não me doei como eu deveria me doar, eu até me emociono, eu acredito, mas assim, eu também estou me segurando aqui porque a sua história é muito, um tanto parecida com a minha lá no começo, por abdicações da minha mãe, abdicações do meu pai, para priorizar os estudos tanto meu quanto do meu irmão, para a gente conseguir realizar os nossos sonhos, e hoje eu me vejo no lugar onde eu sonhei, assim como você sonhou, e tudo eu devo único e exclusivamente a eles, viemos também de uma família muito humilde, passávamos por muito sufoco, eu lembro, Beatriz, uma vez, eu tenho certeza que deve ter acontecido como você disse que passou um tempo morando em casa de Taipan, a gente morava em uma casa muito humilde, e que quando chovia muito, gente, quando chovia muito, eu contando essa história aqui para vocês, teve um dia que choveu muito, 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 e aí a gente estava com os colchões no chão, e quando a gente se espantou, estava todo mundo assim, perto um do outro, porque a água tinha levado tudo, morava uma pessoa junto com a gente, a água disse, meu Deus, eita, a água está levando, eu estou sorrindo, mas é um mix de emoção, e me vem tudo a cabeça, e hoje a gente se vê em uma, situação totalmente diferente, graças ao estudo, graças à educação. É, eu sempre gosto de dizer, Stefania, o estudo realmente transforma, muda vidas, e assim, a gente não chora, não se emociona, não é de tristeza, não é de tristeza, não é de jeito nenhum, mas assim, é orgulho também de onde a gente saiu, de onde a gente veio, e eu sei que é um desafio muito grande, então, quando o meu filho foi detectado com esses atrasozinhos, aí eu abri mão de tudo. Você estava lá ainda? Eu já tinha vindo pra cá, ele nasceu aqui. Mas você chegou a terminar lá? Terminei, já terminei. Já tinha terminado, né? Só que aí vem, eu tive que trancar durante um ano o meu curso, porque quando bateu aquele sentimento assim de, meu Deus, agora eu tenho que, é único e exclusivamente o Vicente, o nome dele. Eu tranquei o curso e comecei a acompanhar o Vicente em todas as terapias. Hoje a gente recuperou todos esses atrasos, graças a Deus. Então, ele correspondeu muito rápido, a gente já não faz as terapias, mas eu tive que parar tudo. Quando eu parei, eu perdi o ritmo do estudo, né? A gente desacelera aquela rotina de casa, da maternidade. É pesado. Então, durante algumas vezes, eu ainda escutei assim, ah, desiste, tenta depois. Eu falei, meu Deus do céu, que eu lutei para conseguir entrar numa das melhores universidades do país e eu vou tentar depois se eu não conseguir. E aí eu escrevi o texto e eu mandava e não tá bom, volta, faz de novo. Mas eu consegui, porque assim, Stefania, eu sempre digo, desistir nunca está nos meus planos. Eu tento, se não for para ser porque Deus não quer. É porque Deus não quer, mas desistir não desiste. Mas eu não desisto. É mais ou menos isso, o resumo da ópera. Mas assim, eu sempre falo para os alunos, para as mães, para as mulheres, porque eu sei que muita mulher se inspira na gente, Stefania. Sim, a gente está na frente da TV, né? Meio que a gente passa, a gente pode estar com um turbilhão de problemas em cima da nossa cabeça, mas quando a gente está aqui, opa, começou, tudo some, tudo desaparece e chega lá a mulher forte, Beatriz Riba, chega aqui a mulher forte, Stefania Fernandes. Vocês aí de casa não têm nada a ver com isso? Não tem. A gente passou ali da porta do estúdio e a gente faz o que a gente gosta. eu me encontrei assim de uma maneira na comunicação, acho que por ter aquele jeito professoral me ajudou muito, né? Isso sempre foi um sonho, Beatriz? Acredita que não? Não! sabe como foi? Eu, em 2020, eu já estava aqui em Teresina e eu comecei a analisar muito a eleição municipal. Então, eu ia de uma emissora para outra, de uma emissora para outra, era entrevista aqui, entrevista com lá. E aí eu lembro que durante algumas vezes eu dei entrevista externa na rua para a TV Antena 10. E quando eu penso que não, em 2021, quase um ano depois, eu lembro que eu participava dando entrevista para a bancada. Aí eu lembro que um dos bancadistas disse assim, que uma das vezes que eu passo, ele falou assim, a gente tem que trazer ela aqui e entrevistar ela no estúdio. E assim eu vi em 2020, em dezembro, foi a última entrevistada do ano. Quando chegou, no começo de 2021, metade de 2021, eu recebi uma mensagem. Beatriz, somos da TV Antena 10, coordenação de projetos. Não, é RPA, WhatsApp, WhatsApp. Você quer participar efetivamente da bancada Piauí? Eu falei, não, pera, deixa eu sentar, pera aí. Eu falei assim, não, é sério isso? Que eu precisei, é brincadeira? Mas aí no mesmo dia eu já vim aqui, já deu certo e assim, eu me encontrei, a TV Antena 10, é uma casa e é uma família que o pessoal um torce pelo outro e o pessoal ajuda. Então, eu caí de paraquedas nesse mundo, me apaixonei e tenho aprendido muito. Então, todo dia, gente, o que é que significa isso? Ah, é isso, eu vou me virar no stream. E que presente, né, gente? Já, já ela vai contar mais um pouquinho pra gente dessa transição aí de professora, jornalista, jornalista, professora, mãe, esposa. É muita coisa. É muita coisa, viu, Beatriz? Você vai ficar comigo até o final do programa, viu, gente? Deixa eu voltar aqui pra Beatriz pra gente continuar o nosso bate-papo maravilhoso, né? Vamos. Ah, gente, tô adorando conhecer mais ainda sobre essa excelente profissional, que é Beatriz Ribas, né? Beatriz, agora o engraçado é, você tava no, foi pro banco, você chegou na TV e foi pro bancada. Foi pro bancada. Essa história aqui, até eu disse, oxe, gente, como assim, Beatriz? Cadê a Beatriz? E eu disse, não, menina, é porque ela foi pro bancada, aí ela tá no conversa. Como foi essa mistura toda? Nossa, a gente acabou, Pedro Alcântara, que faz parte da bancada, teve alguns problemas de saúde, acabou se ausentando da bancada. Então, além da bancada, que aí eu vim, aceitei o convite, comecei a participar efetivamente, eu comecei a substituir o Pedro no Conversa Franca. Ele ficou quase um ano afastado, depois ele voltou, voltou pra bancada, aí desacelerou um pouquinho mais o ritmo e acabei ficando à frente do Conversa Franca ali quase um ano mesmo e foi quando eu peguei a experiência da apresentação. Ah, até então você ainda não tinha sido apresentadora, Beatriz? não tinha. Depois do Conversa, já ensaiei no bancada, substituindo a Sayuri, então quando a Sayuri pega uma folguinha, normalmente eu vou lá e substituo a tela. Ah, então realmente você chegou aqui pra ser apresentadora de uma forma inusitada? Não, foi sim, meteórica até, eu costumo dizer assim, a TV confiou muito, né? E ainda bem que deu certo, eu fui, agora eu voltei, retornei ao Conversa, reassumi o programa de vez, convenção do Pedro, né? Ele até falou assim, Beatriz, espero que você fique 24 anos, assim como eu fiquei, Pedro tem uma audiência muito cativa, muito fiel e que bom que o público viu essa transição com muito respeito. E uma transição, assim, de uma figura já super conhecida no cenário jornalístico de Teresina, Pedro é referência, no jornalismo piauiense e aí mudou completamente com uma mulher maravilhosa e super inteligente, que também é referência junto aos nossos comunicadores, porque Beatriz é uma comunicadora, gente, mas ela não fez jornalismo, não importa, ela é uma comunicadora, ela fez comunicação, fez... e muita comunicação, viu? Tive muita sala de aula. Meu Deus, a Beatriz, ela estudou a vida toda, Beatriz, até desculpa, qual a sua idade? Eu tenho 31. Gente, ainda ela é mais jovem do que eu, a Beatriz, só tem 31, eu tenho 36 e eu não fiz nem metade dessas coisas aqui que ela fez. Beatriz, pelo amor de Deus. Estudou demais, viu, Beatriz? Foi um bocado, agora eu até digo, gente, agora que é uma falguinha. Chega de estudar. A gente sempre estuda, sempre tem que estar se reciclando. Mas eu concluí o doutorado no começo desse ano, depois dessa pausa, voltei, tranquei o curso, voltei, aí eu falei, não, agora eu quero uma falguinha, quero respirar, vou priorizar a família, o trabalho, vou curtir o tempo livre que eu tenho agora. Beatriz, e como é que está nesse, e como é que é se sentir nesse mundo de jornalismo, à frente de um programa de TV de referência, como você chegou, assim, de uma forma tão inusitada, eu acho que deu aquele friozinho na barriga, e com certeza como está todos os dias para a gente apresentadora. E se não deu, o primeiro dia, eu sentei na bancada, porque é a primeira vez no programa do Conversa Franca que tinha bancada, eu senti aquele peso, eu falei, caramba, eu estou no Conversa Franca, meu Deus do céu. Sou eu mesmo? Eu sempre digo, os telespectadores tiveram muita paciência, porque eu fui aprendendo a apresentar ali também, a lidar com uma falha aqui, um problema, esqueci uma coisa, aí eu também sou meio desenrolada, eu falo assim, não, gente, pera, eu esqueci, deu branco, porque ao vivo acaba dando essa liberdade para a gente. E hoje, assim, aprendi o Conversa Franca, foi uma escola de verdade, assim, para mim, e eu estou amando essa fase nova, de estar em pé, de gente, porque eu falo com as mãos, o tempo todo, de falar com as mãos e conversar com as pessoas, está sendo incrível. E eu estou amando também, fiquei muito feliz em saber que você estava à frente novamente do Conversa Franca, adoro histórias, como eu gosto sempre de falar, eu gosto de histórias, porque histórias inspiram, inspiram pessoas que estão lá naquele, procrastinando, naquele, ah, aconteceu isso comigo, acabou minha vida, não vou fazer mais nada, muito pelo contrário, isso pode ser algo para te impulsionar e ir bem mais longe, né, Beatriz? Sim, acredita que eu recebi um áudio de uma pessoa que tinha passado pela minha vida, assim, estudante, junto comigo há muito tempo, ela mandou um áudio, ela chorou, literalmente, e ela falou assim, Beatriz, eu fiz meu curso, não deu certo, fiz outro, engravidei, fiquei desempregada, voltei agora, estava entrando numa depressão, eu vi o seu vídeo, porque a gente não tem, nós são as vezes do quanto a gente influencia as pessoas, ela falou assim, eu vi o seu vídeo e eu comecei a relembrar de quem eu era, de onde eu vim, porque a gente começa, uma coisa dá errada e a gente vai invalidando as outras conquistas, né, e ela falou assim, e eu estou chorando aqui, Beatriz, mas é de emoção, porque eu consegui lembrar de quem eu era, e eu fiquei assim, eu fiquei, meu Deus do céu. Ai, que lindo, Beatriz, tem uma parte do vídeo da Beatriz que eu achei super interessante, gente, me identifiquei muito, Beatriz, porque eu também, eu fui representante comercial, aí teve uma vez que eu, eu sempre trabalhei, gente, eu sempre trabalhei também, teve uma vez, em um desses trabalhos, e aí foi nessa parte que eu, me voltou um filme também na minha cabeça, eu fui fazer um trabalho em que eu me vesti de palhaça, literalmente, eu me vesti de palhaça, sabe, representando da forma como você fazia em supermercados, acontece que eu estava num shopping de Teresina, em um dos shoppings de Teresina, e aí, nessas, a minha mãe nem sabia, e aí ela passou, aí eu, mãe, aí ela olhou, minha filha, sério, é você, eu disse, mãe, sou eu, e aí tudo bem, ela passou, e quando eu cheguei em casa, ela disse, olha, todo o esforço que eu faço, não é diminuindo, nem é nada, mas eu não quero mais que você faça isso, né, eu disse, por que que eu estou falando isso, gente, porque eu sempre quis trabalhar e ganhar o meu dinheiro, e aí teve uma parte do vídeo da Beatriz que ela falou que para ir para a faculdade, ela pagava carona com o pessoal do, do supermercado, eu trabalhava com a marca de leite, aí eu tinha até a roupinha também, toda enfeitadinha, peguei uns apelidos na época, e aí eu lembro que eu tinha que conversar as pessoas a comprarem, eu não tinha transporte, eu ia de um supermercado para outro, e ainda tinha que estudar na universidade, e aí eu lembro, eu nunca tive frescura, nunca fui, nada do tipo, e aí eu lembro que os supermercados, eles têm aqueles caminhões enormes para descarregar a mercadoria, aí eu lembro que ou eu estava na parada de ônibus, eu ia caminhando para outro supermercado, aí os motoristas olhavam assim, lá de baixo e falavam assim, olha, se você não tiver muita frescura, a gente está indo para o supermercado ali, se você quiser ir, eu falei, mas com certeza, e aquele livro de escândalo, subia pequenininho, o caminhão enorme, e ia, mas assim, eu vejo realmente que a gente é muito parecida. conquistamos, estamos aqui nessa luta toda. Ó, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa, menino, já prepara aí a música para a gente encerrar o nosso programa, e antes da gente encerrar, Beatriz, quero que se, vou levantar, mas eu quero que você já fique aí deixando aquela mensagem super positiva para os nossos telespectadores, incentivando cada vez mais a nossa educação, que é muito importante. E antes de finalizar também, eu quero mandar um beijo para a minha mãe, não vai dar tempo, e agradecer a ela por me fazer chegar até aqui. E ela disse, não, mas ainda não parou não, ainda tem muito mais. E eu e ela está sempre comigo, segurando a minha mão, e agora do meu pequeno também. Maravilha. Obrigada, mãe. Bia, eu sei que você também tem uma mãezona. Mãe é anjo na vida da gente. Aguenta e prepara o texto aí, que eu quero que você encerra o programa com essa mensagem linda. Beatriz, por favor, aquela mensagem, sou sua fã, viu? Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço, agradeço o convite da equipe, seu, Stefânia, e quero dizer para quem está em casa, realmente, a mensagem é não desistir, não é fácil para ninguém, e a gente nunca olhar para o gramado do vizinho, a gente sempre tende a achar que o gramado do vizinho é sempre mais verde que o nosso. Na verdade, cada um tem uma história, não invalide suas conquistas. Vou aproveitar para mandar um beijo enorme para minha mãe, meu pai, meus irmãos, porque eles são uma rede de apoio incrível que eu tenho. Obrigada, gente. Amém. Amém.